Antes de você assistir esse vídeo, eu quero te convidar a conhecer a comunidade Reprograme-se, que é o ambiente ideal para você que quer programar sua mente para prosperar e transformar sua vida financeira para sempre. Por que eu posso te afirmar que lá é o ambiente ideal para isso? Porque dentro dessa comunidade você vai ter absolutamente tudo que é necessário para você não só programar a sua mente, mas também ações práticas. Você vai ter treinamentos e ferramentas que vão te ajudar e muito a realmente programar a sua mente. Mas não só isso, você vai aprender a fazer dinheiro na prática. Caso você tenha um negócio, por exemplo, você vai aprender sobre vendas, sobre divulgação. Se você não tem um negócio, você vai aprender. Talvez você queira ganhar mais dinheiro, mas não tenha ideia do como. Lá você vai aprender também. Além disso, ainda sobre treinamentos, você vai ter treinamentos sobre organização financeira. Ou seja, tudo o que é necessário para você realmente ter uma vida próspera, você vai encontrar dentro da comunidade Reprograme-se. E além disso, você vai ter encontros quinzenais comigo, lá dentro da comunidade, onde eu vou poder tirar dúvidas, fora o network com pessoas que têm o mesmo objetivo que você, que é de prosperar financeiramente. Essa semana de lançamento você tem uma condição mais que especial para participar da comunidade. Clica no link que está aqui na descrição e conheça. Ok? Fiquei agora com o vídeo. Como vencer crenças limitantes sobre o dinheiro e criar uma mente próspera? Para deixar claro o que são as crenças limitantes sobre o dinheiro, é quando você tem um pensamento que é contrário à prosperidade financeira. Eu divido esses pensamentos, essas crenças, em quatro partes. Primeiro, é a crença do eu não posso. Eu não posso. Eu não posso prosperar. Eu não posso no sentido de ser errado. Muita gente acredita que é errado. Ah, não. Por aqueles motivos que a gente já conversou aqui, né? Deus não fica feliz, seria injusto, tem muita pobreza no mundo, enfim, e vários outros tipos de pensamento, né? Então, essa é a crença do eu não posso. Ou seja, não seria 100% bom. Existe uma segunda crença, que é a crença do não mereço. Crença de não merecimento. Possivelmente você já ouviu isso. Muito comum, crença de não merecimento. Terceira, crença de não sou capaz. Não consigo. Não consigo. E a última, que é a principal delas, que é o que realmente faz tudo acontecer, são as crenças de identidade. Crença de identidade. O que é a crença de identidade? Com o que você se identifica? Se você se identificar com a pobreza, você vai ser pobre. O que é o se identificar? É o eu sou, né? Eu sou pobre. Você tem isso, você tem isso. Se você falar de pobreza, você fala, tá falando comigo. Se você tiver isso, essa é uma crença de identidade, ou seja, você tá se identificando com a pobreza. Só que, essa última crença, pra você se livrar dela, você precisa ter toda, essas três primeiras, elas já precisam estar resolvidas. Você já precisa pensar que você pode, ou seja, que é permitido, que você consegue, e que você merece. E aí depois, você muda a crença de identidade. O primeiro passo pra você eliminar crenças limitantes sobre dinheiro é você, se você conseguir, né, identificá-las, é muito bom. Ou seja, você perceber como é que eu, ah, o que eu penso sobre isso, deixa eu ver, qual que é a minha forma de pensar e tal. Deixa eu ver se eu tenho essas crenças. Tendo isso, você começa a questionar. Ou seja, vamos supor que você tem isso que eu falei aqui da crença, de, bom, eu acredito que é errado, que Deus não quer que eu prospere financeiramente. Vamos supor que você tem isso. Como que você se livra dessa crença? Como que você começa a se livrar dessa crença? Questionando. Questionando. Por que que não faz sentido? Essa é a forma de questionar. Por que não faz sentido eu achar que Deus não quer que eu seja próspero? Toda mudança de paradigma no mundo começou com um questionamento. Tudo. Sempre um questionamento. Existia, né, até pouco tempo atrás, uma ideia de que as mulheres não poderiam trabalhar fora. Não tinha essa ideia? A mulher não pode, a mulher foi feita para ficar em casa. Isso era um paradigma que existia. Até que algum dia chegou uma mulher e falou, opa, não é bem assim não. O que que ela fez? Questionou. Então, e aí lembra lá das afirmações, né? Esse por que não faz sentido é uma formação. ou seja, aquilo está arraigado na sua mente. Você quer se livrar daquilo. Talvez você não saiba, assim, que tipo de coisa você pode falar, você só fala, por que que não faz sentido? Por que não faz sentido? Por que não faz sentido? A mente vai trazendo razões do por que que não faz sentido. Então, questionamento é uma forma muito poderosa. Segunda forma é o seguinte, vamos lembrar o que que quer dizer, qual que deve ser o seu objetivo. Se você quiser criar uma mentalidade próspera, o que que é uma mentalidade próspera? Eu tenho dinheiro. Eu sou o próximo. Essa é uma mentalidade próspera. Próspera. O ambiente, o seu ambiente diz muito sobre você. Como é o seu ambiente? As coisas que você tem na sua casa. Isso aí é uma forma subliminar. Eu costumo dizer, né? A sua o que você tem em casa ou a forma que você se veste exala 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 uma energia ali. Que energia que está exalando da sua casa de você de como você se veste da sua postura? Não tem como olha só como é engraçado isso. Tem um livro ele chama O Poder da Presença. Esse livro ele fala da postura. Ele fala da postura. Como que assim a postura modifica a sua mente? Por exemplo não não tem como olha só não tem como então vamos supor que você tenha por exemplo essas crenças de não merecimento. Não tem como você ter uma postura assim ereta assim uma postura ok beleza e continuar com a crença de não merecimento. Não tem como deixa eu até tirar aqui da tela pra ficar melhor não tem como não condiz uma pessoa uma pessoa que tem a crença de não merecimento que tem a baixa autoestima ela vai ficar assim normalmente ela vai andar assim de cabeça baixa se você muda a sua postura isso muda a sua mente é uma coisa influencia na outra da mesma forma que a forma como você pensa muda a sua postura se você mudar inicialmente a sua postura então se você ficar durante o dia assim como a posição né e aí não é o nariz em pé é uma posição mesmo de uma posição ereta isso muda a sua cabeça engraçado né então postura e como eu disse ambiente será que as coisas que você tem estão falando eu sou pobre as coisas falam emanam energia isso aqui acho que um dos vídeos que são mais que eu recebi mais crítica o pessoal fica mais chateado no meu canal onde eu falo sobre isso mas enfim é uma verdade influencia diretamente diretamente fora isso uma prática uma prática uma prática lembra é repetição é todo dia fale que você já está em uma posição melhor do que a que você está fale que você já está em uma posição melhor do que você está o que que é o melhor lembra daquilo que eu falei se você está em uma situação aqui muito embaixo no meu caso aqui o que que era o melhor Deus satisfaz minhas necessidades esse era o melhor dependendo da situação o seu melhor pode ser dizer que já é rico ou rica lembra daquela parte gente assim que a gente que é o sabe a sua mente não sabe o que é real e o que não é aquilo que você repete constantemente ela aceita ela acredita repita constantemente isso e a sua mente vai aceitar sua mente vai acreditar todo santo dia repita que você já está em uma situação melhor que está e aí você pode repetir de uma forma simplória como essa daqui você pode repetir ouvindo um áudio de reprogramação você pode repetir fazendo a sua própria reprogramação aprendendo a fazer isso lá no método iluminar todos essa de tudo isso daqui isso é o mais importante é o todos os dias todos os dias repita que você já está em uma situação melhor do que você está e aí Obrigado.